Olá, bem-vindos ao curso de História Geral para o Enem do Anacademy, questões comentadas de Enem dos últimos anos. Nesta aula, vamos comentar três questões de história moderna, moderna não, contemporânea, tá, pessoal? Eu errei aqui. Bom, continuando, a primeira questão é da primeira prova de 2016. Aqui você vê uma foto onde um homem negro para numa barreira onde tem soldados brancos. O enunciado da questão dá mais detalhes. O regime do Apartheid, adotado de 1948 a 1994 na África do Sul, fundamentava-se em ações estatais de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulamentava ou ou a concentração fundiária impedindo os negros de tomar posse legítima do uso da terra, boicote econômico proibindo os negros de consumir produtos ingleses sem resistência armada, sincretismo religioso vetando os ritos sagrados dos negros nas cerimônias oficiais do Estado, controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas das cidades, exclusão do mercado de trabalho, negando a população negra o acesso aos bens de consumo. Embora todas essas alternativas pudessem ser possíveis, a que é correta é o vetando o controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas da cidade. O apartheid, que em africana significa separação, legalizou a segregação da população que não era branca, considerada branca, negando-lhes liberdade de moradia, liberdade de trabalho e seus direitos políticos. Como vocês podem ver nessa foto, que complementa a outra, até mesmo os bebedouros eram separados devido ao regime do apartheid. Agora vamos para uma questão de 2015. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. O enunciado da questão diz, para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que explicam o encaixamento dos africanos no processo analisado foram Comunismo, rejeição da democracia liberal, capitalismo, devastação do ambiente natural, fascismo, adoção do determinismo biológico, socialismo, planificação da economia nacional, colonialismo, imposição da missão civilizatória. Vamos entender a questão. O autor diz que africanos participaram na Segunda Guerra Mundial porque eles queriam se defender contra vários demônios, digamos assim. Ou seja, embora sua situação, colonizados, debaixo de hegemonia de governo estrangeiro, já era uma situação ruim, ainda poderia existir um perigo pior, algo pior. O que é esse algo pior? É essa forma de hegemonia que é a mais perigosa. Então, as alternativas estão aqui, entre a forma da hegemonia e a característica dessa hegemonia que os africanos não queriam que fosse passado para o país deles, que já estava em uma situação ruim de dominação estrangeira. A resposta, gente, é essa aqui, a do fascismo, que é a adoção do determinismo biológico. Só para dar um exemplo, aqui a resposta é certa. Para vocês entenderem, determinismo biológico é uma teoria evolucionista que afirma que características físicas e psicológicas dos seres humanos são determinadas por sua raça, sua nacionalidade ou por pertencerem a qualquer grupo específico. E isso determinaria a superioridade e a inferioridade de diversos povos e etnias. para nações africanas, que já estavam sendo dominadas por nações europeias e elas já eram consideradas inferiores. Não se engane, essas nações europeias também acreditavam no determinismo biológico, apesar de não serem fascistas, não estarem no regime fascista necessariamente. Então, era um perigo muito grande que os africanos corriam e é um dos fatores que explica a entrada deles na Segunda Guerra Mundial. Essa é uma questão de 2012 e aqui mostra uma charge. É uma questão sobre a história do Império Britânico na Índia. Como sabemos disso? O enunciado diz O cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando a ineficiência do sistema judiciário inglês no território indiano, o apoio da população hindu à prisão de Gandhi, o caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa, a impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi, a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. Vamos entender primeiro esse cartoon. Aqui, vocês podem ver, está escrito Lorde Wiglington, dilema. Esse Lorde, que era um dos estadistas que dominavam na Índia em nome do Império Inglês, mandou prender Gandhi várias vezes devido a seus atos de resistência contra a colonização britânica. No entanto, existiam muitos milhares, milhões de adeptos de Gandhi que não poderiam ser presos, simplesmente. E as consequências, a resposta, não poderia ser a ineficiência do sistema judiciário inglês, já que eles realmente prendiam Gandhi, não poderia ser o apoio da população hindu à prisão dele, já que Gandhi era muito popular, não pode ser o caráter violento, porque Gandhi foi conhecido por suas manifestações pacíficas, resistências pacíficas contra a ação inglesa, e não poderia ser a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. Não, eles reprimiram o máximo possível. De forma que a resposta é a letra D, a impossibilidade de ter um movimento liderado por Gandhi ficou grande demais para que a Inglaterra continuasse dominando a Índia, como era até aquela época. Só para lembrar, Gandhi era um ativista político, pela independência do Estado indiano, e ele usava métodos não violentos, como os jejuns, boicote comercial aos produtos ingleses, e não pagamento de taxas. E suas prisões apenas aumentaram a sua impopularidade e seus seguidores. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe comentários, e até a próxima. Vejo vocês na última aula.